E aí, pessoal! No Unifor Notícias dessa semana, vamos conhecer o Conselho Comunitário do Dendê, uma célula da Secretaria de Segurança Pública que tem como missão cultivar a cultura da paz e da solidariedade. E você também vai ver uma matéria a respeito da conscientização sobre autismo e como debater essa pauta tem sido cada vez mais necessário. Tudo isso e muito mais você confere no canal do YouTube da TV Unifor. Até lá!